Hoje, pela manhã, familiares dos detentos mais uma vez foram para a frente da cadeia pública de Manaus levar mantimentos e também buscar notícias. Eles não desgrudam das grades, são elas que separam os familiares dos detentos. Hoje, foi feito um cadastro na porta da cadeia. Os materiais são levados para dentro do presídio. Alguns conseguiram, pela primeira vez em dez dias, entregar roupas para os presos. A pessoa vem saber o nome do interno para ver se ele está aqui. Se ele estiver, a gente pega o contato deles para entregar material. Do lado de fora da cadeia, a movimentação de familiares já é menor. Mais de 260 presos continuam aqui na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eles estão divididos. Uma parte está na enfermaria e a outra no pavilhão A. A divisão é para evitar mais conflitos. Desde que os detentos vieram para cá, quatro morreram durante uma rebelião no último fim de semana. Hoje, pela manhã, os policiais do Fera fizeram uma varredura na cadeia. Ontem, durante a chegada dos presos de Itacoatiara, eles fizeram ameaças, enquanto esperavam dentro do carro para entrar no presídio. Depois de dez dias do massacre no Compagia, a Secretaria de Administração Penitenciária liberou a entrada de alimentos não perecíveis para os internos de duas unidades prisionais da BR-174. A entrada do ramal que dá acesso às unidades prisionais da BR-174 continua bloqueada. A segurança ainda é feita por policiais militares e, na rodovia, o controle da Polícia Rodoviária Federal. A Secretaria de Administração Penitenciária autorizou nesta quarta-feira a entrada de alimentos não perecíveis para os detentos do Centro de Detenção Provisória Masculino e Instituto Penal Antônio Trindade. O recebimento foi até às quatro da tarde. Esta mulher veio de Presidente Figueiredo, trouxe comida para o irmão. Eu trouxe macarrão, arroz, feijão, ovos, bolacha, pão, higiene pessoal, sabonete, escova, pasta. Já quem trouxe alimento para presidiários do Compagia não conseguiu entregar. Como esta senhora, que veio do distrito do Cacau-Pireira. Consegui levar comida para ele, que eu sei que ele está com fome. Isso me dói demais. Mesmo com a forte chuva que atingiu a capital durante a tarde, muita gente chegava por aqui. Apesar da liberação dos alimentos não perecíveis para os internos, os familiares precisam andar aproximadamente um quilômetro até as unidades prisionais. E isso já é um alívio para muita gente, porque as visitas continuam suspensas desde o dia 1º de janeiro, quando houve o primeiro massacre. Desde o dia que começou a rebelião. Ninguém vê. E nem tem notícia, porque não tem como falar com ele, né? Notícia não se tem. Sevemos agora para entregar a alimentação, que já foi uma grande força. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as visitas só devem voltar quando a situação nos presídios for normalizada. Presos, eles não admitem nenhuma consequência pelos atos que já cometeram. Que consequências são essas? Eles queriam receber visita já no primeiro final de semana? Não tem cabimento. Então, a coisa está andando como tem que andar. Não pode ser diferente. Na unidade prisional do Puraquecuara, na Zona Leste de Manaus, A movimentação durante a tarde de hoje também foi grande. Familiares estavam na fila desde as 6 da manhã para entregar alimentos. Olha, está devagar a fila. Aí até as 3 da entrada, quero ver se não deixaram a gente entrar. O Ministério da Saúde disponibilizou vacinas gratuitas contra o HPV para os adolescentes de até 13 anos de idade. A preocupação é com os vários tipos de câncer que podem ser contraídos por causa do vírus. Julio não quis perder tempo e levou o filho de 12 anos para tomar a vacina. No caso do HPV, está prevenindo o câncer. Que todo mundo sabe o terror que essa doença é. Então, é uma lógica bem simples. Vale a pena não só a vacinação contra o HPV, mas toda a imunização para prevenir doenças. Para prevenir as doenças. No futuro, né? A vacina contra o HPV para meninos foi incluída nos postos há uma semana. E a movimentação de adolescentes nas unidades de saúde para tomar a dose tem surpreendido. Os meninos estão procurando muito mais do que as meninas. Eu acredito que é uma coisa nova, é uma coisa importante, é interessante. E eles estão procurando, graças a Deus. Já as meninas são imunizadas desde 2013. Já foram 194 mil. Gabriela é uma delas. E apesar da dozinha da agulha, ela sabe que é importante para a saúde. A gente se previne das vacinas. A gente tomando, a gente não fica doente. O HPV é um vírus sexualmente transmissível. E os principais sintomas são verrugas ou lesões na pele, que muitas vezes são manchinhas brancas que causam coceira. Em alguns casos, essa lesão não é visível. E só aparece quando é feito um exame médico. É importante que o homem faça também essa medicação, essa vacina. Assim como ele também é transmissor para a mulher do HPV, porque é uma doença sexualmente transmissível. Então ele já vai atingir, vai proteger a mulher e o homem. Se a doença não for tratada, o vírus pode causar o câncer. Por isso, a meta este ano é imunizar 30 mil meninos. Entre 12 e 13 anos aqui na capital. A estimativa do Inca para os homens este ano é que sejam registrados 90 novos casos de câncer de colo e reto. E também outros 60 registros do câncer de boca. E essas doenças podem ser causadas pelo HPV. Evita que tenha o câncer de pênis, que é algo terrível também, causado pelo HPV. Além do que, evita que transmita as mulheres na vida futura, aquelas que não estão imunizadas. Então você fecha o cerco contra a doença. A vacina que vai imunizar os meninos é quadrivalente, porque previne quatro tipos de vírus do HPV. 16 e 18 que são considerados de alto risco e o 6 e 11 de baixo risco. O 6 e 11 é de baixo grau. Ele dá lesões benignas, não dá uma alteração maligna. Tipo esse crista de galo, que é cauterizada e que regride totalmente. A 16 e 18 é a de alto grau, que dá a lesão precursora de câncer. As vacinas estão disponíveis nas 182 unidades municipais de saúde. Nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.